Oi, amores! Oi, amores! Tudo bem com vocês? Eu sou o Eduarda de Souza e eu sou o Emanuel de Souza. Como este é o mês das crianças, nós estamos aqui para fazer uma peça linda com vocês de criança. Eduarda! Emanuele! Cadê vocês? Me chamando, tá chamando. E aí, amores e amores do meu coração, tudo bem com vocês? Sou Débora de Souza, artesã. Vocês viram aí, né? Quem tem criança em casa sabe que a gente não pode tirar o olho, que cada hora eles aprontam uma nova. E aqui em casa vocês sabem que eu tenho três e não é diferente. Mas esse mês eles podem, porque afinal, esse é o mês deles. Está se aproximando o dia das crianças e aqui eu preparei um especial. Eu preparei algumas peças especiais, peças que com certeza as crianças vão adorar. E vocês já conheceram a minha pequena, do meio, a Eduarda. E ela vai falar pra gente qual a peça que a gente vai fazer num filme que eles gostam muito. Qual o filme que vocês gostam muito? Trolls. O que a gente vai fazer do Trolls? Uma tiara igualzinha de uma troll muito animada. A princesa pop. Nós vamos fazer a tiara da princesa pop. E vocês vão ver aí. Super legal, super bacana, bem lúdico. Espero que vocês gostem da peça. E vamos à aula. Bom, pra começar, eu peguei o tule, tá? No comprimento dele mesmo. Ele vem dobradinho assim, ó. E vou cortando tirinhas. Essas tirinhas mais ou menos de 10 centímetros, tá? Comprei 2 metros desse tule, ok? Tudo recortado. Tá aqui nas minhas tirinhas. Eu vou pegar a tiara. Eu vou começar a amarrar. Vou dar um nó. Vou começar daqui, amarrando um do lado do outro, bem juntinho. Porque eu quero que isso aqui fique bem cheio, ok? E você vai fazendo isso até chegar no mesmo tanto aqui da tiara. Com os cabelos todos arrumadinhos. Ele tem que estar bem certinho. Eu vou juntar ele só na parte de cima. Eu vou pegar o próprio pedacinho desse tule e vou amarrar. Aí você pode deixar mais fofinho, como você quiser. E então, o cabelo da princesa pop tá prontinho, ok? Viu? Super fácil de fazer. E eu vou dar uma decorada. Então, eu vou colocar só as florezinhas azuis. A florzinha eu vou fazer, do cabelo dela, eu vou fazer com o feltro. Bom, gente. A cabeleira da princesa pop está prontinha. Olha aqui que graça que fica. Você pode decorar aí conforme você quiser. Jogar, salpicar florzinhas. Eu coloquei essas florzinhas aqui que são muito parecidas mesmo com as florzinhas do cabelo dela. E essa é uma maneira super divertida, super lúdica, bem legal. Pra que as meninas possam brincar. E até mesmo se você fizer a festa com tema trolls também. Fica bem bacana aí pras meninas colocarem na cabeça. Espero que você tenha gostado dessa dica aí pro mês das crianças. A semana que vem, peça pra menino. Pode aguardar aí. Beijinhos. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri